Isso é muito importante de assinalar, porque uma parte da esquerda caiu numa política totalmente falsa, totalmente arbitrária, que é a seguinte. Como eles decidiram aceitar a fraude, retiraram a candidatura do Lula, lançaram outro candidato, que foi o Fernando Haddad, que era o que todo esse mecanismo, toda essa operação política queria que acontecesse, que o Lula fosse retirado, e fosse colocado um substituto que não fosse capaz de perturbar o processo eleitoral. Vejam bem vocês, não é só que não fosse capaz de ganhar, mas que não fosse capaz de perturbar o processo eleitoral. Porque o Lula, mesmo perdendo, essa crise que nós estamos vendo hoje do Bolsonaro, ela teria começado provavelmente no dia seguinte da eleição. Porque logicamente que o ataque contra o Lula seria maior, isso despertaria a paixão popular, a oposição popular e tudo mais. Então a candidatura do Haddad serviu também para abaixar a temperatura da eleição. Nesse caso do Haddad, muita gente não percebeu até hoje, é impressionante isso, o PT caiu direitinho na Arapuca mantada pelos golpistas, em nome de que tem que apresentar um candidato, não sei o que, não sei o que lá. Hoje está muito claro que a candidatura substituta só serviu para, felizmente, de maneira muito momentânea, dar uma aparência de normalidade, de legalidade, de legitimidade da eleição do Bolsonaro. Ou seja, muito momentaneamente, porque nós já estamos aqui numa crise total do governo Bolsonaro. Mas vocês imaginem, por exemplo, se o Lula não tivesse concorrido, se o PT não tivesse lançado candidatura alternativa, se tivesse sido denunciada a fraude que era tirar o Lula da eleição, a como estaria, em que pé estaria, em que nível estaria a situação política nesse momento. Estaria muito mais acentuada. Então, nós temos que dizer aí, eu não vejo muito, mas eu vejo esporadicamente, pessoas, inclusive, que tiveram uma atitude muito combativa, contra o golpe, etc. e tal, caírem nessa armadilha, nessa arapuca, de achar que a candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi realmente um gesto de luta contra o Bolsonaro. Uma ou outra pessoa, são poucos, mas uma ou outra pessoa fala assim, não, o pessoal não quis apoiar o Haddad e ajudou o Bolsonaro a ganhar. Não, absolutamente. Quem apoiou o Haddad é que ajudou o Bolsonaro a ganhar. Essa que é a verdade verdadeira. Quando você tem uma eleição fraudulenta, e você oferece, para a eleição, um candidato para ser esmagado, você que está ajudando o outro a ganhar. Você está fazendo mais do que ajudar a ganhar, porque a vitória no setembro está preparada de antemão. você está ajudando a encobrir a fraude. Então, a única serventia da candidatura, Fernando Haddad, foi encobrir a fraude num momento de grande crise nacional. Por isso é absurdo falar que nós não podemos pedir a saída do Bolsonaro, a derrubada do governo Bolsonaro, porque ele é legítimo. Ele não tem um pingo de legitimidade. Até mesmo os setores do PT que lançaram a candidatura do Fernando Haddad, eles depois falaram que essa eleição, que já era um jogo de cartas marcadas de início, sem o Lula, ela, inclusive, foi novamente fraudada com outros mecanismos, que é verdade, porque o processo eleitoral tem, se a gente for pegar no detalhe o que aconteceu no processo eleitoral, nós vamos encontrar aí uma quantidade enorme de meios para fraudar a eleição. Então, quer dizer, um processo totalmente fraudado que não foi confrontado pela esquerda como deveria, ou seja, denunciando a fraude. Agora, né, passados, é o quê? Oito meses da eleição, cinco meses da posse, aproximadamente, nós temos um governo numa situação de completa falência, de completa bancarrota. O que mostra que toda essa operação de tentar competir nas eleições, etc, 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 foi uma fraude, foi um erro, um erro político gigantesco, um erro de avaliação, um erro de orientação política, um erro de como enfrentar a operação política que foi colocada em marcha pela burguesia, etc. Então, vamos lá, vamos lá.